Olá amor! Fá de treino! Desculpe! Olha, eu tenho que ir para um sítio, não sei qual é que é, para onde é que vai? Para onde é que quer ir? Tudo depende para onde é que quer ir. Para onde é que tem ido? Eu tenho ido, posso vos dizer que já fiz, de norte a Sul não, de norte a Lisboa. E és tu que vais sempre a conduzir esta carrinha? Sou sempre eu que conduz esta carrinha. Que no fundo corporiza toda esta grande empresa do excursionismo turístico sénior nacional. Eu não sei o que é que eu acabei de dizer. Tu és o Lino. Eu sou o Lino que dá nome a estas excursões. O Lino é o proprietário desta empresa que proporciona experiências turísticas, mais do que experiências turísticas, experiências humanas, porque, vamos lá ver uma coisa, nem sempre o que está no panfleto é aquilo que depois acontece. Era isso que eu tive? É um detalhe, é um detalhe, porque as experiências que o Lino proporciona vão para além disso, são experiências pessoais e que ficam na memória das pessoas. Estes passageiros têm todos para cima dos cinquenta, sessentas, alguns mais, diria. Os clientes, de facto, têm que pagar pela sua experiência, não é? E depois, pelo meio, há sempre um momento em que eu proporciono o privilégio de adquirir alguns bens de primeiríssima necessidade. Tipo? Nomeadamente, aquelas tenazes para apanhar coisas do chão, coleções ortopédicos, meias, alcochoados. É muito fácil tirá-los do autocarro, mas voltar a colocá-los dentro do autocarro tem sempre a segunda logística. Todos têm os shows a fazer e, portanto, às vezes é difícil reunir esta malta toda. Quanto tempo é que demoraram a gravar isto tudo? Demorámos dois meses, foram dois meses intensos, muito divertidos, em que percorremos várias localidades do país e foi um ambiente quase de Big Brother porque não é que não tínhamos estado permanentemente dentro do autocarro, mas vivemos muito tempo juntos esta série e criou-se um espírito de excursão. Isto foi uma excursão também que durou dois meses com este elenco todo. Todos os episódios são episódios fechados, portanto têm todos uma história, um princípio e um fim. É uma série bem disposta que penso que vai fazer os portugueses sorrirem bastante. A partir do dia 3 de janeiro então vamos poder ver estas excursões sénior. A partir do dia 3 de janeiro, all aboard! Fá de treino! Levas? Olá amor! Fá de treino!